Olá, tudo bem? Olha só, a lição de hoje tem o título Especialistas no Erro. Eu gostaria de ler um texto junto com você, que está na primeira carta, Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim, Muitas pessoas ficam no vale da decisão entre ser fiel a Deus e ganhar dinheiro, quem sabe, pisando em cima de alguns princípios que Deus estabeleceu. Talvez na guarda do sábado, alguns acabam quebrando a guarda do sábado para ganhar um salário maior ou garantir até mesmo o seu emprego. Alguns vão à sexta-feira à noite, alguns têm que fazer serão, fazer hora extra, e veja, para que possa ganhar mais dinheiro. Existe também o fato de ter alguns empregos, alguns trabalhos que podem envolver algo que seja contra os princípios também, como venda de algumas mercadorias que são contrários àquilo que nós acreditamos, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outras coisas mais. Veja, a Bíblia é muito clara através desse texto. Nós precisamos ser fiéis a Deus, seguir os seus princípios, mesmo que a tentação seja grande, mesmo que o salário seja um salário bom. Veja, Deus quer a nossa fidelidade, e muitas vezes pessoas vão chegar para você oferecendo algo aos seus olhos muito bom. E o conselho é claro, nós cristãos devemos analisar alguns ramos de profissão para ver se é certo. Alguns têm o seguinte argumento, ah, mas foi Deus que me deu esse trabalho, foi Deus que preparou esse trabalho, Deus respondeu a minha oração, mas será que foi Deus mesmo? Será que não é uma tentação para você? Será que Satanás não colocou algo também para testar você? Veja, nós precisamos seguir os princípios bíblicos, mesmo que às vezes a gente tenha que ganhar um pouco menos, mesmo que a gente não consiga ter aquele nível na sociedade que a sociedade hoje cobra da gente. Mas veja, outro ponto que a lição tratou no dia de hoje tem a ver com a ciência que fala muitas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Muitas teorias foram mentidas durante muitos anos. Por exemplo, uma delas, que o planeta Terra era o centro do universo, que todas as outras estrelas giravam, o Sol girava em torno do planeta Terra. E essa verdade, ela foi repetida por muitos e muitos anos, séculos, e era comprovada através de muitos cálculos. E hoje nós sabemos que nada disso é verdade. Assim, hoje existem muitas pessoas que inventam teorias. Uma delas é a teoria da evolução, de que o ser humano foi criado há milhões e bilhões de anos. Veja, sem provas, como já diz, é uma teoria. E tudo isso faz com que nós não tenhamos um princípio, porque você não sabe de onde vem. E você também não tem um futuro, pois a morte chega e para onde você vai. Então nós precisamos crer naquilo que é baseado na palavra de Deus, o Deus Criador. Meu querido, não vá na conversa de muitas pessoas. 1 Timóteo 6,20 diz Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Não vá em qualquer conversa, vá pelo que a palavra de Deus diz. Tá certo? Vamos orar? Querido e amado Deus, nos dê sabedoria, Senhor, para lidarmos com situações, com verdades que são pregadas aí fora, que na verdade não são baseadas na tua palavra. Nos ajude a entender e termos sabedoria para compreender as verdades escritas na palavra do Senhor. Venha, Senhor Deus, dar discernimento ao teu povo. Nos dê um excelente dia na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém.